oi e ai eu acabei de mudar aqui ao lado ah entendi eu não queria ser persistente mas se você tivesse um tempinho e passar lá ahn é é que a pia tá pingando eu tinha comunicado a portaria mas eu acho que tá demorando muito se puder ver isso pra mim eu ficarei muito grato ahn tudo bem então tá bom te vejo depois acho que tá velho será que tem que trocar não isso aqui dura bastante só precisa de alguns reparos eu tenho uma maior se quiser ah me desculpa não foi engraçado talvez um pouquinho me desculpa vai ah não isso não é necessário se precisar de mim eu tô lá no corredor ao fundo tá tem certeza valeu oi sou Arnold seu auxiliar oi 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 oi